Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. E aí galera, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eurotrucks Simulator Modbus versão 1.52 Então turma, nós estamos aqui em Curitiba para ter mais um pedido de viagem. O último vídeo nosso foi no Fly Simulator com a Azul Conecta. E hoje nós estamos aqui com a Itapemirinha pedido da Nice, não sei se é homem ou mulher. NICE, NICE, não sei se pode ser NICE, o nome de mulher ou NICE, não sei. Enfim, é um pedido aí de Curitiba a Rio de Janeiro na Nova Itapemirim. No G8 1800 DD Volvo B460R 6x2 ou B510R 8x2. Aí pede aqui a parada para lanche no Graal entre São Paulo e São Paulo. No caso, vamos fazer uma parada no Graal aí, turma. E vamos fazer uma parada no Tietê e um Graal entre Rio e São Paulo, turma. Nossas paradas aqui são as seguintes, turma. Deixa eu abrir o mapa aqui. Abre direto o mapa já. Nós estamos saindo de Curitiba, né, às 21h45. Nós temos em torno de 13 horas de viagem de acordo com o trajeto real que no jogo muda porque é uma escala menor. Vamos estar fazendo aqui uma parada no Graal entre Miracatu e Juquitiba. Depois vamos estar fazendo a nossa segunda parada aqui na rodoviária do Tietê em São Paulo. E nossa última parada antes do nosso trajeto final, vamos estar parando no Graal aqui, turma. Não lembro o nome desse grau aqui. Eu sei que ele fica entre já Guarati Queta e Lorena. Não lembro o nome do grau. Chegando lá, vocês vão, a gente vai ver de certinho qual que é. Então, finalizando aí a nossa chegada no Rio de Janeiro. Eu não sei que horas vamos estar chegando lá. Quando gravei o vídeo ainda, geralmente eu gravava o vídeo e fazia a apresentação. Mas eu quero fazer aqui, normalmente, tipo uma surpresa. Pode surgir algum imprevisto aí no meio do caminho aí. Pra ficar bem simulado, vamos fazer certinho que não sabemos o nosso horário de chegada. Mas, de acordo, turma, aqui no Clickbus, a saída às 21h45, com 13h de viagem. Eu peguei esse aqui, mas não é esse. E chegaremos lá em torno de 1h da tarde, no segundo, o trajeto real. Tem aqui o serviço cama individual, custando aí R$ 535,11 pela Nova Itapemirim. A serviço da Suzantura aí. Esse aí é o trajeto que vamos estar fazendo hoje a pedido da Nice. E o mod do carro que vamos estar utilizando aqui é lá do Julio César. Mod à venda, caso queira adquirir um mod. Mod bacana, um dos melhores de outros que nós temos aí disponível. Lá no primeiro comentário eu vou estar deixando pra vocês aí todos os links dos mods que eu estou usando aqui. Inclusive o mapa RBR e as DLC também vou estar deixando lá pra vocês. Se você quiser adquirir, são mods pagos, tá? E mod gráfico não estou utilizando nenhum, até porque eu não vejo mais necessidade. Porque o jogo está muito bonito, está bacana. As texturas aí do mapa RBR estão muito bonitas, melhorou muito. E a única coisa que eu estou usando aqui também é um reshade, tá? É um reshade pago, vou estar deixando em casa se você queira adquirir o reshade. É baratinho, custa em torno de R$ 10,00. Para chegar nessa configuração que eu creio que não foi fácil. Foram muitos dash entra e sai do jogo e eu não tenho paciência para fazer isso. Então gostei do tom aí e vou estar deixando em casa se você tem que querer se adquirir. Então esses são os mods que eu estou usando. Ah, utilizando também o mod do Rafa Sons, né? Volvo Euro 6 IB540L. Inclusive quando você compra esse mod aqui com o Julio César, ele fornece pra vocês aí o fixo. Se você está utilizando o som caso você queira, apesar que não precisa. O negócio aqui é porque eu gosto de diferenciar para não ficar igual, né? Mas aqui o pessoal está pedindo muito Volvo, né? Aí já não é comigo. Eu poderia utilizar um Mercedes, um Scania, mas a gente vai fazer a pedido para um inscrito aí que é Volvo. É isso aí, galera. Então esse é o nosso trajeto de hoje aí. Se você curte o nosso canal e tomar nossas viagens, você curte aí simulação, Se inscreva no canal, ajuda a gente aí, turma. Deixa o seu like, o seu joinha. Compartilha com seus amigos e familiares. Ative o sininho de notificações. Apesar de que mesmo que você ative o YouTube, não entrega o vídeo. Então deixa o like aí para ajudar a gente a fortalecer aí. É isso aí, turma. Vamos iniciar nosso trabalho de hoje, turma. Mas antes, um salve-salve para a Anais e toda turma que segue aí o canal do Capitão Boeing. Um forte abraço para vocês e tudo de bom, turma. E não se esqueça de usar o sítio de segurança, turma. É muito importante usar o sítio de segurança, tanto em viagens de avião, de ônibus, de carro. Então é importantíssimo, turma. Você tem aí em torno de 80% a mais para viver caso aconteça o acidente. Que Deus abençoe que não aconteça acidentes aí, turma. É isso aí, turma. Capitão Boeing, deseja todos uma boa viagem em segurança, turma. Lá no final do vídeo, lá eu me despeço de vocês, turma. Aqui eu vou deixar ficar em silêncio para que vocês possam curtir aí a viagem. É isso aí, turma. Vamos nessa. Boa viagem para vocês aí, turma. ... ... ... ... ... ... O objetivo é um caminho mais caro de fome e ativar o ombro do Ciclóxico. O objetivo é um caminho mais caro de fome. Atenção para os passageiros para as próximas partilhas. Por favor, a direitação e forma de um ataque. Vê ação do Médio. Vê ação do Médio. Vê ação do Médio. Os péssimos da Maranhão. Vê ação do Médio. E também do Médio. Toma o Dessai. Vê ação do Médio. Vê ação do Médio. Vê ação do Médio. Vê ação do Médio. Vamos lá. 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 Vamos lá.